A direção da federação, a pessoa da vice-presidente, professora Lurdinha, companheira e parceira que a gente encontrou aqui no estado de Pernambuco, e que tem discutido com muita ênfase essa questão do pregatório com a gente, né? A gente está nessa causa em diversos estados, do norte e nordeste, mas, dentre todas as representações de sindicatos, eu posso dizer que a professora Lurdinha é uma grande referência para nós, tá certo? Me apresentar, meu nome é Manolis, eu tenho um escritório com sede em João Pessoa, mas com atuação nessas causas do Fundef em todo o norte e nordeste. Vocês que acompanham as notícias nos blogs, nas redes sociais, vocês podem ter visto algumas decisões, por exemplo, do Sindicato dos Trabalhadores de Educação, lá do estado de Alagoas, e nós representamos o sindicato lá, onde a gente já conseguiu, acredito que mais de 30 decisões de bloqueio hoje, onde vários municípios já tiveram sucesso, os professores já receberam seus recursos, como, por exemplo, em Anadia, em Boca da Mata, em São Miguel dos Milagres, em Santa Luzia do Norte, outros municípios, o acordo está somente aguardando a homologação, como é o caso da Lagoa de Canoa, Arapiraca também. Representamos o Sindicato dos Trabalhadores de Educação também, do Rio Grande do Norte, onde lá houve já celebração de acordos, devidamente homologados pela justiça, em Nísia Floresta, por exemplo. Na Paraíba também representamos vários sindicatos, a exemplo do de Pilões, onde os professores já receberam seus recursos, Pedra Lavrada, onde também os professores receberam seus recursos, Juru, um acordo aguardando somente a homologação, Congo também. E aqui em Canaburco, representamos também diversos sindicatos, alguns de vocês são representados por nós, juntamente com o Dr. Sérgio, que foi outro parceiro importantíssimo, que a gente encontrou em Pernambuco. E agora, uma história mais recente, o Sindicato de Custódia, com a Dra. Marcia e o Dr. João Paulo, que também tem nos ajudado de uma forma muito importante na luta lá do Sindicato de Custódia. O professor, acho que é Paulo, né, de Abreu e Lima? Paulo, Paulo. O professor, na verdade, ele utilizou algumas palavras que eu gosto de dizer em todas as assembleias que eu participo. Os municípios, quando eles foram atrás desse recurso da União, eles invocaram justamente a Lei do Fundo. Para que o município tivesse direito a essa como implementação do valor do FUNDEF, que não era repassado pelo governo federal, eles invocaram os preceitos que estão na Lei do FUNDEF. De modo que, do momento que esse recurso chega aos cofres do município, naturalmente, obviamente, esse recurso também deve seguir a mesma aplicação da Lei do FUNDEF. Ou, quando não, a Lei do FUNDEF, porque a gente sabe que ela teve o seu fim no ano de 2007, a Lei 9.424, a Lei do FUNDEF, que foi justamente, para a qual foi transformada a Lei do FUNDEF, como a gente sabe, migrou para a Lei do FUNDEF, mas que, em relação ao que estão chamando de subvinculação, que eu acho esse termo até um pouco pejorativo, o que estão chamando de subvinculação se repetiu exatamente os mesmos termos, a mesma redação. Tanto a lei, o artigo 7º da Lei do FUNDEF, dizia que, no mínimo, 60% dos valores a título desse fundo devem ser repassados para os profissionais do magistério em efetivo exercício de atividade em cima. E o artigo 22, hoje, da Lei do FUNDEF, diz, ipsis literis, exatamente a mesma coisa. Então, para mim, o direito é consagrado, ele é claro em favor dos professores. Eu digo também nas assembleias que eu conheço essa causa desde muito tempo antes. Eu conheço essa causa desde a época que eu estava do outro lado. Eu tenho várias ações como advogado dos municípios em relação a questões de pregatório do FUNDEF. E no primeiro município que eu recebi, que o município recebeu lá no estado da Paraíba, o prefeito me pediu um parecer jurídico de como deveria ser gasto esse recurso. E aí, fiz todo um estudo da origem do que diz da Constituição Federal, artigo 60 da ADCT, Lei do FUNDEF, Lei do FUNDEB, e fiz o parecer mostrando que sim, haveria necessidade de respeitar os índices legais, a cota par dos professores e que se paga no mínimo 70% em favor do magistério. Estreguei esse parecer jurídico para o prefeito, ele recebeu o recurso, na época, um valor até menor do que o de Pernambuco, na ordem de 3 milhões, e desses 3 milhões ele não passou absolutamente nenhum centavo para os professores, ou seja, o meu parecer não valeu de nada. Então, foi a partir desse momento que eu percebi que haveria uma demanda, haveria algum tema de interesse dos professores que eu poderia levar para a categoria do magistério através do sindicato e aí fomos discutindo essas questões junto das entidades sindicais, junto dos órgãos de controle externo também, junto dos tribunais de conta também, junto dos representantes do Ministério Público, até nós termos essa atuação que hoje vai de Alagoas até o estado do Pará. nós já falamos para vocês nós não vamos dizer assim, mitigamos, não diminuímos a dureza que é essa causa, certo? Até porque nós sabemos que a gente não está, quando eu estou brigando por essa causa com o município de custódia ou quando eu estou brigando por essa causa com o município de buíde, eu não estou brigando apenas com buíde, eu não estou brigando apenas com custódia, eu estou brigando com um interesse bem maior que é de todos os municípios, ninguém quer um precedente em seu estado que possa levar a acontecer a mesma coisa no seu município, então a briga que eu faço com o município de custódia ao mesmo tempo eu estou brigando com a associação dos municípios, ao mesmo tempo eu estou brigando com a confederação nacional dos municípios e ao mesmo tempo eu estou brigando com o interesse de diversos advogados municipalistas que entendem que do momento que os tribunais vinculam essa matéria de educação eles podem ter algum prejuízo em relação ao recebimento dos seus honorários, certo? Então, nós sabemos o quanto essa luta é água. Eu dizia aqui alguns membros da direção antes de começar essa nossa reunião que numa visita que eu fiz a um ministro do TCU para discutir esse tema ele me revelou o seguinte doutor Manolis você é o primeiro a bater as portas aqui do meu gabinete para discutir essa questão em favor dos sindicatos agora em favor dos municípios já houve representantes de duas associações já houve presidente da confederação nacional dos municípios e cinco governadores estiveram aqui então tenham noção do tamanho que essa luta é para a gente e por que eu digo isso porque diante desse quadro diante desse contexto mais do que nunca a gente precisa de união e a gente precisa da representação da federação nós temos que conseguir dialogar em iguais termos em paridade de armas esse tema em todas as instâncias seja no ministério público federal seja na câmara federal seja no TCU seja no tribunal de contas municípios mas a gente tem que ter essa união para a gente mostrar a força e conseguir reverter essa situação que hoje nos órgãos de controle externo nos é desfavorável tá certo a gente não esconde isso de ninguém e o professor Paulo de Abreu Lima falava da pressão que vocês como representantes de entidades sindicais sofriam às vezes por ganância ou por interesses de advogados e eu mesmo com o dever de defender minha classe eu reconheço que isso existe muito mas quem já participou de assembleias conosco sabe o quanto a gente tem sido transparente nas informações que a gente passa o quanto a gente diz a gente confia muito no direito de vocês nós temos aqui mais de 30 decisões favoráveis para justificar essa nossa confiança mas nós não estamos diante de uma luta fácil e nós não estamos diante de um direito líquido e certo todos vocês sabem que hoje o Tribunal de Contas da União tem uma recomendação um posicionamento que é desfavorável a classe do magistério que não apenas fala não apenas fala que dentro da educação o prefeito pode gastar em tudo que quiser ativo de manutenção e desenvolvimento de ensinos artigo 21 como que ele está proibido de fazer a subvinculação ele está proibido de pagar os professores então qual a realidade atual desses processos que o FUNDED a realidade atual é que no ponto de vista do relacionamento administrativo o prefeito nenhum vai fazer acordo com essa categoria porque ele tem lá uma recomendação do Tribunal de Contas da União que foi repitida pelo Tribunal de Contas do Estado aqui aliás com uma ênfase muito grande do procurador de contas do Tribunal de Contas do Estado aqui no sentido de que ele não pode pagar esse recurso com professores e aí eu lhe pergunto o prefeito achar com isso salvo condito na mão e dizer olha na hora que vem a presença do sindicato a primeira coisa o Tribunal de Contas disse se eu pagar aqui eu vou responder para o processo de propriedade essa é a realidade essa é a realidade e por conta disso a nossa luta é em glória e em vão de jeito nenhum se fosse em glória e em vão a gente não teria conseguido várias decisões após esse mesmo entendimento do TCU seja Boca da Mata Satuba Palestina Pasco Camaragibe Congo Parauapecas Jacundá todas essas decisões e muitas outras que eu posso repassar para vocês foram pós esse entendimento do TCU o que significa dizer que a justiça eu não diria estar fazendo pouco caso mas a justiça não está concordando com os termos do que foi definido lá pelo Tribunal de Contas da União e se a gente colocar na balança não preciso dizer a vocês que o Poder Judicial é a última instância é uma instância mais importante a decisão judicial ela tem a possibilidade de rever ou mesmo de declarar ilegal uma decisão do Tribunal de Contas da União a decisão do Tribunal de Contas da União ela não pode rever uma decisão judicial então voltando aquele termo que eu falei prefeito nenhum vai resolver isso na via administrativa porque ele tem o pretexto real de que ele pode ser punido pelo Tribunal de Contas da União se ele fizer aquilo na via administrativa é por isso pessoal que em todos os casos todas as assembleias que a gente fez com vocês a gente lutando pela segurança jurídica dessa causa a gente diz não a gente entra com a ação da justiça a gente tem a pretensão de garantir esse recurso para os professores para isso a gente se utiliza da estratégia de requerer o bloqueio do recurso e se por acaso o prefeito quiser fazer um acordo o faça mas o faça o faça em juízo porque aquele acordo homologado é um acordo homologado com uma sentença transitada em julgado e como eu disse a vocês anteriormente Tribunal de Contas da União nem dos Estados nem do Ministério do Federal ninguém vai derrubar ou descumprir uma decisão judicial transitada e julgada então em todos os municípios onde estamos atuando a estratégia a linha é a mesma a gente entra com a ação na justiça em favor pleiteando o direito dos professores mostrando esses ns precedentes que nós temos mostrando as exposições legais do artigo 7 da lei do fundef artigo 22 hoje da lei do fundele mostrando o que Sérgio disse com muita propriedade que simplesmente a lei não pode ser aplicada pela metade pra mim pessoal o que o TCU fez é pior é pior do que era feito antigamente eu preferia quando os tribunais de contas diziam não o prefeito pode gastar de qualquer forma é verbo identizatória eu acho um argumento mais plausível eu acho o seguinte ou você diz que é uma verbo identizatória e aí o prefeito pode gastar de qualquer forma ou se você diz que tem que seguir a regra da lei do fundef você não pode seguir a lei do fundef excluindo um artigo e não qualquer artigo talvez o artigo mais importante não por acaso o percentual é de 60% então a lei do fundef assim como a lei do fundef o legislador quando fez ele fez questão de dar ênfase à valorização do magistério e para isso ele utilizou dessa proporcionalidade de no mínimo 60% em favor dos professores então o TCU ele não pode simplesmente dizer não, tudo bem vamos aqui ter que gastar efetivamente esse recurso com a educação porque lá na origem era um recurso da educação que os perfeitos foram atrás em busca desse precatório mas essa lei aqui a gente vai tirar essa discussão legal que está vigente mas a gente vai escolher ela e tirar eles tem que gastar na educação mas professores ficam parte porque do ponto de vista jurídico o doutor João Paulo e a doutora Márcia bem sabem isso não há justificativa técnica para isso então por essa razão por essa razão é que nós temos tido sucesso em vários várias decisões judiciais mesmo com esse posicionamento do TCU e aí o professor Paulo estou fazendo a terceira referência ao senhor porque eu achei que o senhor foi muito preciso na sua fala fez uma indagação em relação a que a gente chama de jurisdição ou de competência vai procurar justiça estadual vai procurar justiça federal eu já lhe adianto pessoal a gente está aqui com representantes de sindicatos e ainda não há um entendimento definitivo da justiça em relação a isso existe uma decisão do STJ já a título de conflito de competência numa ação de um sindicato contra o município que entende que como esse recurso entra no orçamento geral do município a competência é efetivamente da justiça estadual em outros casos principalmente naqueles casos onde a sentença que deu o direito do município já vincula que aquele crédito tem que ser gasto na educação há entendimento que há interesse na união nesses casos de modo que pode ser ajuizado na justiça federal e essa confusão toda acabou sendo doa para a gente porque tanto tem o precedente do tribunal de justiça estadual como tem o precedente do tribunal regional federal da quinta região que engloba aqui todo o nosso nordeste com exceção do estado da Bahia e do estado do Maranhão então o TRF da quinta região já através de duas turmas já consolidou o entendimento que deve ser repassado sim esse recurso aos professores o doutor Celso estava transmitindo para alguns de vocês e aí vocês vão poder replicar também o parecer da procuradoria regional vinculada ao TRF ou seja é o procurador da república de segunda instância com entendimento que deve ser repassado aos professores o procurador Domingos Sá então enquanto a gente tem vários procuradores federais aqui com entendimento conflitante às vezes pouco conhecimento sobre a matéria a segunda instância do Ministério Público Federal no processo de Estrela de Alagoas já se manifestou de forma favorável aos professores de modo pessoal que se eu estou por aqui não é em vão né se eu estou por aqui é porque efetivamente eu acredito que essa causa vale a pena e valendo a pena é bom para vocês e é bom para a gente a título de honorários e aí faço parêntese os honorários de doutor Sérgio doutor Celso doutor Manoli doutor João Paulo doutora Márcia não se trata de recursos públicos não vão fazer confusão porque muitas muitas vezes se faz confusão recebem inúmeros compartilhamentos nas redes sociais dizer não mas como é que o sindicato fechou o contrato de honorários no percentual X se o TCU na decisão tal disse que não podiam pagar advogados eu não vou nem entrar no mérito não vou nem entrar no mérito do direito dos advogados do município receber esse recurso porque eu entendo que tem direito de receber e eu não faço isso como assim com atitude corporativista não eu faço isso com base de todos os precedentes que a gente tem do STJ de todas as turmas do STJ que diz que o município só está recebendo esse recurso porque o advogado disse que ia atrás a união que está lutando para que os advogados não recebem esse recurso é a união que não pagou dinheiro e que motivou o município a contratar um advogado e ir atrás dessa causa mas eu não quero trazer essa discussão para cá foi feita referência a adição do STF que eu conheço muito bem que é do município de Marituba no Pará inclusive lá os professores receberam são os advogados do Sintep do Pará lá o sindicato teve sucesso na ação e os professores receberam e essa situação de Marituba é bem diferente porque não é o advogado que deu origem à causa é um advogado que entrou no meio do caminho é um advogado que no seu contrato não seguiu o que determina a lei de licitação de você fazer o devido processo de contratação seja por licitação seja por exigibilidade e segundo é um advogado que levantou o percentual acima daquele que é previsto no estatuto da UAB aí a gente volta o que a professora Ana dizia das redes sociais muitas vezes a gente vê a manchete e às vezes na manchete nem tem um link para você acessar efetivamente a decisão e saber o seu conteúdo tenho certeza que já passou por todos vocês uma decisão de Luiz Roberto Barroso dizendo que os professores não têm direito a esse recurso de Luiz Roberto Barroso né né